E aí pessoal, Portis Trader aqui, olha só, a aula de hoje é pra falar um pouco sobre o mercado de ações norte-americano. Todo mundo sabe que quando eu comecei no mercado, há mais de 6 anos atrás, eu comecei direto no mercado norte-americano e principalmente no mercado de ações dos Estados Unidos, que é pra mim um dos melhores mercados de ações do mundo pra você operar. Porque justamente você pode operar tanto no Day Trade quanto no Swing Trade e você tem ótimas oportunidades. Por exemplo, no Day Trade existem ações todos os dias nos Estados Unidos que sobem mais de 20%, 30% e algumas vezes até 50%, 100% em uma única manhã, em um único dia. Então realmente é uma volatilidade gigantesca no mercado de ações norte-americano. Porém, você também tem muitas possibilidades de Swing Trade. E quando eu comecei algumas vezes eu também fazia Swing em algumas operações, em alguns papéis, principalmente por conta dessa volatilidade gigantesca. Por exemplo, aqui nessa ação aqui, você percebe que a gente subiu, né? A gente tá já há muito tempo subindo, desde os 5 dólares, né? Desde quando começou realmente a subir aqui a 5 e 8. A gente tá lá direto lá já em 15, chegando, beirando os 16 dólares. Ou seja, é praticamente 200%, 300% de ganho aqui nessa operação, desde o dia, desde o dia, no caso, 5 de junho. Ou seja, nesse mês agora de junho, ficou o mês inteiro subindo. Então, quando você tem esse tipo de setup, esse tipo de configuração em um gráfico, o que você acha que vai acontecer? Provavelmente a gente vai ter uma boa, uma bela de uma queda, né? Então, normalmente, o que acontece? Muitos dos meus amigos que operam aqui no mercado norte-americano já estão se preparando por volta dessa área aqui no mercado, pra poder fazer uma boa de uma venda e capturar aí uns 30, 40, 50% só numa venda em poucos dias. E, de repente, em uma semana, aumentar 50% do capital. Então, realmente, o mercado de ações norte-americano oferece esse tipo de oportunidade que é realmente muito peculiar desse mercado específico. Por exemplo, normalmente, quando a gente tem esse tipo de subida, porque saiu de 5 dólares, você percebe o preço aqui do lado, tá? Saiu de 5 e 8 e subiu até quase 16, ou seja, foi realmente 200, quase mais de 200%, né? Então, o que acontece normalmente quando esse tipo de coisa acontece? Acontece exatamente o que aconteceu com a Specs, que é quando a gente sobe de muito, 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 subiu aqui de 1 e 4, foi pra 4,70. Ou seja, praticamente 400% de ganho em 2, 3 dias e depois, despecou direto 50% de queda. Ou seja, quando esse tipo de coisa acontece, você pode ter certeza, por exemplo, que 2 candles de força gigantescos pra um super queda, né? Coisas normais que você vê aqui, por exemplo, nesse canal do YouTube. Eu sempre falo sobre candle de força, a gente sobe direto o próximo candle, 2 candles sequência de força vendedores, E a partir daí, perdeu aquele fundo e despencou direto 50% de ganho em 2 dias. Ou seja, no mercado norte-americano, você também tem esse tipo de possibilidade, se você fizer também, tanto no day trade, como no swing trade, que são realmente coisas fantásticas. E como você viu aqui na ação anterior que a gente estava vendo, a gente tem exatamente esse tipo de coisa. Aqui na OMNT, que é essa ação aqui dos Estados Unidos, esse papel, então realmente as oportunidades são muito curiosas e peculiares, né? Quando você está, por exemplo, operando nesse tipo de mercado, você pode ter com certeza essa expectativa desse tipo de oscilação. Por exemplo, você percebe que a gente está, no caso aqui, subindo 200%, provavelmente vai ter uma queda. Se subir mais um pouco e fraquejar, a gente tem possibilidade de uma ótima queda pra venda, pra capturar uns 40%, 50%, exatamente como havia acontecido um pouco antes, alguns dias antes, alguns meses antes, nessa mesma ação, nesse mesmo papel. Então o que acontece? Quando mais você está operando nos Estados Unidos, mais vezes você acaba se acostumando com esse tipo de coisa que acontece justamente nas mesmas ações, nas mesmas empresas. Por exemplo, essa mesma ação, só voltar um pouco pra trás aqui, você vai ver que aconteceu há pouco tempo atrás exatamente a mesma coisa. A gente estava aqui embaixo, disparou, subida direta e depois começou a mostrar força vendedora e pum, despencou 50%, 60% de queda em poucos dias. Então aqui, se programando pra esse tipo de coisa também, é só uma questão de você estar sempre preparado para as possíveis movimentações futuras no mercado, sempre antecipando as coisas de acordo com o seu planejamento e o seu planejamento de trading de forma geral. Então o mercado norte-americano também oferece ótimas oportunidades, assim como o mercado da Bovespa, BMF aqui no Brasil, com mini índice e mini dólar também. Então é só uma questão de você realmente estar preparado e estar presente na hora que você precisa estar desempenhando aquela tarefa, que é justamente abrir aquele trade e executar aquela operação. Então olha só, se você gostou dessa aula, deixa o seu joinha aqui pra me saber que foi bacana, se você gosta dessas aulas sobre os Estados Unidos, pra me trazer mais aulas e mais coisas sobre os Estados Unidos pra vocês, deixa o seu joinha aqui, se inscreve no canal, passamos ontem disparado das 16 mil pessoas, então faça parte aqui da nossa comunidade no YouTube e se inscreve aqui pra esse guia, onde eu explico em detalhes tudo o que você precisa fazer pra poder operar aqui no mercado norte-americano também. Esse guia vai te mostrar as corretoras, vai te mostrar os custos e toda essa parte burocrática que você precisa pra poder operar nos Estados Unidos e de repente fazer parte desse tipo de operações junto comigo aqui e com outros traders americanos que estão capitalizando nesse tipo de setup aqui loucura. Saindo de 5, indo pra 15, quase 16, praticamente 200% de ganho em poucos dias, se preparando agora pra uma queda de 50%, no mínimo pra gente voltar pro Fibonacci, depois já sabe né, força continua ou a gente volta de novo com 4PC de queda. Então olha só, esse guia vai te ensinar exatamente o que você precisa pra abrir conta em corretora, sobre as taxas, sobre todos os custos e etc, pra você poder operar no mercado norte-americano. É um guia 100% grátis e também é só você clicar aqui nesse link aqui abaixo na descrição desse vídeo pra você poder ser redirecionado pra página do download desse guia e poder receber esse material completo pra você poder operar nos Estados Unidos também. Espero que essa aula tenha sido útil, deixe seu joinha aqui se você gostou dela, se inscreve no canal e baixa lá o guia. Vamo que vamo pra mais gain, sucesso!